Oi, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje você vai aprender 10 alimentos que não podem ser guardados na geladeira. Bom, gente, hoje é um vídeo aí muito mais do que especial, porque além da gente falar aí de minimalismo na alimentação, de desperdício, né, de como a gente conservar melhor os alimentos e como guardá-los, tem uma participação mais do que especial, que é a Rosana do Mais 60. Então, logo de início, já quero agradecer você, Rô, por ter aceito o meu convite de participar aqui do canal. Tenho certeza que com esse conteúdo a gente vai poder agregar muito, muito mais aí na vida de tantas pessoas, tá? E se você já gostou do tema, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like agora no começo. Como é que vai funcionar um vídeo? A Rosana vai contar pra gente, mostrar 5 alimentos que ela não guarda mais na geladeira e além de mostrar, ela vai falar o porquê a gente não deve guardar. Então, talvez aí você tenha itens na sua geladeira que você esteja guardando e que no lugar de conservar, no lugar de estar ajudando que esses alimentos durem mais tempo, estão aí estragando. Esse era o meu caso. Antes de fazer esse conteúdo, de pesquisar, de toda essa informação, eu guardava muitas coisas na geladeira, mas agora eu não estou guardando mais. E eu vou contar pra vocês os meus 5 itens, tá? Agora eu quero saber de você, Rô. Oi, Ana! Super obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando, podendo contribuir um pouco no seu canal. Aliás, esse tema foi muito oportuno. Eu vou te contar uma particularidade. Há umas semanas atrás, eu estava limpando lá as minhas pastas, meus documentos, estava mudando de cestos e eu achei uma receita de uma nutróloga que eu passei antes da Covid. Acho que em 2019 eu passei, não me recordo muito bem. Preciso olhar a data no receituário. E ela me fez uma receita de sopa, tudo. Em conversa nessa consulta, eu perguntei pra ela Doutora, eu gostaria tanto que você me dissesse, há uma polêmica tão grande, né? Quais os alimentos que realmente precisam ficar na geladeira e os que não precisam? E ela anotou lá, fez uma listinha com 10 alimentos que não precisam ficar na geladeira. Eu confesso, Ana, que eu sempre fui muito resistente em deixar alguns legumes, algumas frutas fora da geladeira. Sabe aquela questão de medo, do desperdício? Medo que estraga? Eu não sei, a gente vai seguindo muito como a gente foi criada, né? Minha mãe era muito zelosa, muito cuidadosa, né? Sempre bem armazenado nos armários e na geladeira. E com isso a gente vai pegando esses hábitos. Mas não, né? Na verdade, não é bem assim. Tem alguns alimentos que até precisam ficar fora da geladeira, né? Senão perde até a qualidade, né? Do produto na geladeira. Então eu vou passar pra você, cinco, né? Que você me pediu. Cinco itens que podem ficar fora da geladeira. Vem comigo. Olha, Ana, o primeiro deles é o alho. O alho compromete até o sabor e a qualidade se você deixar na geladeira. E pasme, pode mufar. Eu até percebia que mufava, mas a minha relutância, a minha resistência era grande. Então pode sim ficar fora da geladeira o alho. Você pode estar percebendo que eu tenho um monte de alho aqui. É por causa da minha sopa emagrecedora, que vai dez dentes de alho. É por isso que sempre eu tenho bastante alho. Agora, se você quiser fazer uma pasta de alho, né? Aquela pastinha que a gente faz com alho e cebola. Você pode sim colocar essa pasta na geladeira, mas por sete dias. Outro item igual, o alho, é a cebola. Também compromete o sabor e a qualidade. É sempre bom lembrar que esses itens é bom ficar na cozinha, num lugar fresquinho e num recipiente bem arejado. Por isso que eu coloquei nesse cestinho. Na verdade, esse cestinho aqui era de pão. E agora eu substituí, coloquei num outro cesto de fibra natural e coloquei nesse cestinho bem arejado. Esse aqui eu vou deixar na parte de cima aqui, dessa bancada, porque eu não gosto de fruteira, mas isso. Então eu deixo na parte de cima, que é também bastante arejado. Outro item, o terceiro item é a batata. Nossa, olha, décadas, desde que eu casei, que eu coloco batata na geladeira. Mas na verdade, o amido se transforma em açúcar e até muda a cor e a textura. Então é bom a gente ficar bem esperto e deixar esse item fora da geladeira, que não estraga com segurança. Renan, o meu quarto item é o tomate. O tomate também, se você comprar no mercado, higienizar e ir direto pra sua geladeira, altera o sabor, a textura e altera também, sabe o quê? O amadurecimento dele. A nutróloga me orientou a deixar sempre de cabecinha pra baixo. Porque na verdade, o tomate é uma fruta, né? Então eu deixo aqui na fruteira, junto com os demais, e não estou guardando mais na geladeira. Outro item, o meu quinto item, eu quero saber os teus, hein? É o meu famoso café. Este café, a vida toda também, eu deixei armazenado na geladeira. Não vou deixar mais na geladeira, porque também altera o sabor você armazenando na geladeira. Então, esses foram os meus cinco itens. E agora eu quero saber os cinco itens da Ana. Obrigada, viu, Ana? Tô curiosa pra saber os seus cinco itens. Então, o primeiro alimento que eu não tô mais deixando na geladeira são as laranjas. Eu tinha o hábito, né, de colocar tudo na geladeira assim que eu chegava da feira, até pra ela poder ficar mais geladinha. Mas aí, pesquisando sobre esse assunto, eu vi que as frutas cítricas, elas não podem ficar na geladeira, porque elas alteram até o sabor natural delas, tá? Então aqui, ó, eu não tenho fruteira, não tenho nada. Então eu acabo colocando em um prato e deixo fora do armário. Aprendi com o arroz que não pode deixar a batata dentro da geladeira, então já tá aqui juntinho. Os itens dois e três são os limões. Esse aqui é um limão bem diferente, ó. Fala limão rosa, se eu não me engano. Comprei na feira aqui em Peruíbe, tem uma feira bem legal. Também por ser uma fruta cítrica, não é legal deixar na geladeira. E maracujá, que eu sempre compro pra fazer suco. E aí você deixando num lugar arejado, né, num lugar que não pegue sol. Fica super conservado, você não precisa deixar aí em baixas temperaturas. Então isso aqui foram os itens dois e três. O item quatro é a banana. Eu sei que tem uma polêmica aí de gente que guarda banana na geladeira e gente que guarda banana fora da geladeira. Comenta aqui como é que você faz e comenta aqui também quais os alimentos que você, né, às vezes tinha o hábito de guardar dentro da geladeira. E a partir desse vídeo você não vai guardar mais. A banana, ela é uma fruta muito sensível ao calor, tá? Então, deixando dentro da geladeira, ela pode alterar a sua textura, né, ela pode ficar escurecida. Então não é legal. O legal é você deixar fora, assim, como os outros. Aqui é mamão, eu também deixo fora até pra amadurecer. Deixo aqui juntinho com a banana. Um outro item aí que pode ser guardado na geladeira, mas o que a gente tem que considerar? Os ovos não podem ser guardados na porta, tá? Por quê? Ali na porta tem muita oscilação de temperatura porque a gente fica abrindo toda hora. Então às vezes tá mais baixo, às vezes tá mais alto. E essa oscilação não é bom para os ovos. Então sempre, ó, eu guardo na própria embalagem que ele vem, assim já aproveito, né, já deixo mais organizado na geladeira. Uma desvantagem também de deixar os ovos na porta é que como a gente abre toda hora, fica aquele atrito, né, de balança pra cá e balança pra lá. E às vezes pode até acabar rachando os ovos. E aí a gente já desperdiça. Não economiza, né, porque a gente acaba jogando aí fora ou tendo que fazer algo ali na hora que não tava planejado. Então sempre deixar os ovos dentro da geladeira mesmo e não na porta. Eu amei a sua participação, Rô. Muito obrigada por tudo. E se você ficou até o final, é porque você amou também. Então coloca aqui a hashtag Rosana e Ana. E agora eu quero propor um desafio pra você. Se você não sabia dessas informações, né, e tá sabendo agora e já quer colocar em prática, vai lá na sua geladeira agora mesmo. Organiza, deixa o que tem que ser deixado lá dentro e tira o que pode ser conservado fora pra que seus alimentos durem muito mais tempo. Tira uma foto e marca a gente lá no Instagram. Me marca, que é o arroba na Paula Miashiro. E a Rosana também, que é o mais underline 60. Porque assim a gente pode, uma, tá incentivando a outra, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!